Música Olá, boa noite no ar as notícias do governo federal em mais uma edição do repórter NBR. 8 bilhões de reais, o valor recorde foi arrecadado com leilões realizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Música É a maior arrecadação da história em um leilão de exploração de petróleo e gás natural no regime de concessão. Mais de 8 bilhões de reais pelos bônus de assinatura, que são os valores a serem pagos pelas empresas à União pela Exploração. As áreas marítimas respondem por todo o valor arrecadado e dos 47 blocos ofertados no pós-sal, 22 foram arrematados. A arrecadação superior a 8 bilhões de reais é mais do que o dobro do que a gente conseguiu no leilão do ano passado, que já tinha sido o maior da história. Esse bônus que vai ser pago pelos blocos marítimos teve um ágil, ou seja, um valor acima do mínimo previsto de mais de 620%. Além desse pagamento, as empresas devem fazer investimentos para a exploração nas áreas arrematadas de pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de reais. Os blocos marítimos ofertados na 15ª rodada ficam nas bacias de Campos e Santos, entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, e também em bacias do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Alagoas. A Petrobras, sozinha ou em consórcio com outras empresas, ficou com 7 blocos. Eu quero também chamar a atenção que não foi apenas a bacia de Campos que recebeu propostas, outras bacias receberam propostas também, portanto, realmente, comprovando aquilo que eu disse logo que cheguei aqui, que seria um bom leilão. Você vê a quantidade de operadores que hoje estão atuando no Brasil, investindo no Brasil, e operadores que já estavam, estão aumentando o bitite, operadores que estão chegando de fora. Antes do leilão, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência destacou o esforço do governo para promover segurança jurídica aos investidores e disse que a ideia é tentar leiloar ainda este ano os blocos que foram retirados da 15ª rodada por decisão do Tribunal de Contas da União. Em junho, nós voltaremos aqui para ter um novo leilão e nesse novo leilão nós haveremos de ter definido essa controvérsia de maneira clara, transparente, em que todos vocês, todos os dirigentes da ANP, todos os dirigentes das empresas que trabalham no setor, saberão como devem tomar as suas decisões. E essas decisões, elas se darão no ambiente em que haja a previsibilidade e, sobretudo, a segurança, segurança jurídica necessária. Em abril, a bandeira tarifária da energia elétrica seguirá verde, ou seja, sem custo adicional para os consumidores. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira verde mostra a manutenção das condições favoráveis de geração hidrelétrica no país. Mas, apesar disso, nada de desperdício. A recomendação é que os consumidores mantenham as ações de uso consciente para economizar energia elétrica. Prevenir e combater a violência e o assédio às atletas brasileiras. Essa é a meta da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e do Ministério do Esporte, que juntos lançaram o programa Esporte Sem Assédio. A campanha destaca a importância do Ligue 180 e lança a hashtag Esporte Sem Assédio. Denuncie. Esporte Sem Assédio. Denuncie. R$ 8.0. Esporte Sem Assédio. Atletas como Daniela Hipólito, Daiane dos Santos e Joana Maranhão participam da campanha que incentiva esportistas, dirigentes e mulheres do meio a denunciar casos de violência e assédio por meio do Ligue 180. A campanha pela internet será compartilhada por atletas e influenciadores com a hashtag Esporte Sem Assédio. As denúncias podem ser feitas pelo Ligue 180, tanto no Brasil como no exterior. O projeto que estamos apresentando hoje já é o segundo que construímos juntos. E dentro da nossa estratégia de mobilização nacional, que é a rede Brasil Mulher. Brasil Mulher, ele faz exatamente esse momento que nós estamos vivenciando aqui. O Ministério do Esporte vem e coloca também a sua disposição para que nós possamos construir para fortalecer e garantir a dignidade da mulher brasileira. É importante que o clube demonstre também essa política, essa política bem clara de que não vai tolerar nenhum tipo de atitude, de conduta que fuja a conduta esperada de pessoas que querem formar atletas cidadãos. A campanha, lançada no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, é uma parceria entre o Ministério do Esporte, a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, o Conselho Nacional de Justiça e a Rede Nacional de Enfrentamento à Violência. Ter o esporte, ter os nossos atletas, os nossos expoentes esportivos ajudando a levar esta mensagem, que é sobretudo uma mensagem de que há um canal para que as mulheres se defendam, para que as mulheres busquem a proteção. Feriadão é sinônimo de estradas e aeroportos movimentados. E se você também pretende aproveitar, fique atento às dicas para fazer uma boa viagem. É feriado e as pessoas aproveitam para viajar. Aproveitar o feriado, visitar a família e descansar um pouquinho. Isso, aproveitando o feriado. Parando de trabalhar e dar uma descansada agora em casa. A Intraero estima que mais de um milhão de passageiros passem pelos principais aeroportos do país entre 29 de março e 2 de abril, o feriado da Semana Santa. Só aqui no Terminal de Brasília devem passar mais de 212 mil pessoas. Feriado também é tempo de mais carros nas rodovias. Para garantir a segurança dos motoristas, a Polícia Rodoviária Federal vai ter reforço em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Nós temos 250 radares daqueles portáteis que os policiais levam para determinados locais e montam. Nós temos 1.800 viaturas envolvidas e também 1.800 bafômetros, etilômetros. Então, praticamente toda viatura da PRF tem um bafômetro, tem um etilômetro que vai ser utilizada porque a embriaguez também é um dos focos da fiscalização. No feriado da Semana Santa do ano passado, a PRF registrou mais de mil acidentes com 82 mortes nas rodovias federais. A operação também registrou quase 48 mil infrações de trânsito. Para evitar acidentes e contratempos, é importante tomar alguns cuidados. Manutenção preventiva do veículo, planejamento da viagem, conhecendo pontos de parada, pontos de descanso. E hoje, o que você precisa é o motorista estar descansado para poder fazer a viagem com tranquilidade. E se você viaja de ônibus ou avião, fique atento aos horários. Chegue com antecedência aos terminais, lembre-se de levar os documentos de identificação. E não se esqueça de verificar as regras para o despacho de bagagens. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.